E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui agora no Wrecked At Your Dayton 2, eita nóis, é o inglês do Play, hein? Fazer os nossos desafios diários, galera novata, a melhor forma de estar conseguindo dinheiro de fato é conseguindo ouro, que com ouro você compra os seus ofícios e os seus ofícios vão te gerar dinheiro de fato, vamos aqui setinha para o lado, para ver o que veio para hoje, desafio geral, animais colocados no cavalo, cinco, lembrando que tem que ser animais diferentes, não adianta você pegar o mesmo animal, jogar ele no chão e pôr ele de volta que não vai contar, tem que ser cinco animais diferentes aí, é só você matar ele e colocar no seu cavalo ou na lateral ou na bunda do cavalo que já vai contar esse desafio para vocês. Cantarelos colhidos, o cantarelo tá na nossa playlist de plantas, tá? Tá na descrição do nosso vídeo aí, tem um link que você já cai direto aí no videozinho de um minuto que mostra para você as localizações do cantarelos. Dia de jogo sem atingir o nível de hostilidade alto, o que que é isso, Play? Isso é o seguinte, você não vai matar NPC, você não vai ficar brigando na cidade, você vai ficar de boa, relax na sessão e você vai conseguir aí atingir o dia aí de jogador sem atingir nível alto de hostilidade, tá? Sem fazer sacanagem com ninguém, só curtir a sessão de boa até passar aí para você ganhar. Itens vendidos, a loja clandestina, a loja clandestina ela se encontra em Esmeralda Ranch, é uma loja lá bem fácil para você vender os itens, tá? E tem um também no Porto dos Ladrões e a outra eu acredito eu que é em Van Horner. Eu acho que é em Van Horner mesmo, viu? Van Horner ou Onesburgo, se você olhar no mapa aí você vai ver o Simbrim lá, a maletinha de loja clandestina. Me deu uma dúvida agora se é Van Horner ou Onesburgo, mas é para lá mesmo. Tesouros ou mapa do tesouro encontrados? Esse aqui, se você segue minha dica que eu venho dando aí há muito tempo, provavelmente você tem um mapa do tesouro aí guardado. Eu sempre falo com meus amigos, não abre todos os mapas, deixa pelo menos um, porque o dia que vier a missão diária, você já tem um mapa guardado para fazer esse desafio. Então, se você não faz isso, passa a fazer isso, porque hoje pode ser que você vai ter dificuldade aí para encontrar mapa do tesouro, né? Que não é todo dia que a gente encontra. Beleza? Então é só abrir o mapa e ir atrás do ouro que já vai contar esse desafio para você. Você vai ganhar ouro para ganhar ouro. Você vai pegar ouro e ainda vai ganhar ouro. Olha que coisa boa. Ei, Rockstar. Rockstar é uma mãe mesmo, né, velho? Ela vai te dar ouro para você pegar ouro. Que que é isso? Tâmias ocidentais coletadas. A Tâmia também estamos na nossa playlist aí, tá? Vai estar na descrição do nosso vídeo aí, é só você bater no link aí e já cai direto nela. Vários jogadores mortos em até 5 segundos em contrabando. Você vai ter que pôr mais dois jogadores no seu bando ou entrar no bando de um amigo, ele vai puxar uma briga interna, você vai pegar uma dinamite na mão ou um revólver rápido, né, e dar tiro na cabeça dos dois para matar em 5 segundos. Aí o desafio já conta para você e eles fazem, ambos fazem a mesma coisa com você. Vamos aqui para ofícios. Lembrando que o de ofícios ele altera devido ao seu nível, tá? Pode ser que você esteja em um nível mais baixo que eu, não é os mesmos do meu. Mas caso você tiver dúvida, nós estamos ao vivo a partir das 10h30 da manhã. Na verdade já estamos ao vivo agora, 10h, já estamos ao vivo lá na Twitch. Vamos ficar lá até as 3, 4h da tarde. Só se colar lá, pergunta para nós ou pergunta aí no próprio vídeo aí que nós entramos em contato explicando como que você faz caso você tenha um desafio aí que você não esteja com dificuldade, tá? Estamos aqui à disposição. Alvos procurados marcados com flecha de rastro, dois, caças a recompensas concluídas em uma hora em tempo real, duas vezes e procurados assados a cavalo os três. Vamos para o mercador? Doações ao Crips 20, lembrando que pode doar qualquer coisa, pode doar pena, dente, tudo que tiver que para doar você doa. É 20 doação. Missão de revestimento concluída a duas e revestimento concluído com 5 minutos restantes. Esse aqui um dia o meu amigo que estava esperando bater os 5 minutos. Esse aqui é o seguinte, quanto mais rápido, melhor, entendeu? Você não tem que esperar 5 minutos, é 5 minutos restantes. Então, acima de 5 minutos para cima, o que você entregar na frente é lucro. É quanto mais rápido entregar, melhor, tá? Às vezes eu, amigo meu, esperava dar os 5 minutos para entregar. Eu falava, pô, mas é restante, velho. Não é 5 minutos, é restante. Então, pegou, já vai o mais rápido possível, já entrega que você vai contar esse desafio para você, viu? Vamos para o colecionador? Bebidas alcoólicas antigas consumidas, garrafas de bebidas antigas encontradas, 3 mapas do colecionador usados, 3. Mapa do colecionador, eu tenho uma manha para você contar esse desafio. Você vai abrindo o mapa, aí você vai e compra de novo, caso você tenha muito dinheiro, né? Gosto que se não tivesse, abre e vai atrás, vai correr atrás dos itens, viu? E a Madame Nazar, estamos com ela de fundo ali, a Madame Nazar se encontra em Blackwater, é? Mas eu vou deixar para você no linkzinho aí para vocês, ver, para dar o joinha para o play, para ajudar, é, garoto. Vamos aqui para a Monshine, dinheiro ganhou com a venda de Monshine 200 horas, distância percorrida de carroça de Monshine, 4.827 metros e tocou em uma banda 2 minutos. Lembrando que na hora de você tocar, se você tiver aí 6 amigos, né? Cada um pega um instrumento, você ganha uma fivela exclusiva. É, garoto, você ganha uma fivela. Junta 6 amigos, põe cada um em um instrumento, vai tocar acho que por 2 minutos e todo mundo que não ganhou a fivela ainda vai ganhar a fivela, viu? Coisa boa. Dica do play, vai lá com a cabana, já contam a moda e já é isso mesmo. Naturalista, a moto de animais no deserto coletadas, 3. Animais lendários encontrados usando feromônio, 2. Tônico de camuflagem criados usados, 2. Desafio de ar de ofício, 0 de 9. Desafio de ar gerais, 0 de 7. Vamos embora para os desafios. E lembrando que a partir do sétimo dia, no oitavo dia, você começa a ganhar 0,15. Décimo quarto dia, a partir do décimo quinto, você começa a ganhar 0,2. 21 dias, a partir do 22, você ganha 0,25. Isso aqui são sequências diárias. Para você acontecer isso com você, você tem que entrar pelo menos e fazer um desafio por dia, tá? Para ir contando, mas eu aconselho todo mundo fazer todos os desafios, o máximo possível que você conseguir, porque é bom demais, é ouro caindo na conta, já já você está rico. E no 28 dia você ganha 100 dólares e um mapa do tesouro. Então é isso, vamos ver como é que nós estamos de ouro. 2.786. Isso aí é desafio de ar, galera. Muito desafio de ar, muita missão de modo livre. Permaneça firme também, que você consegue, eu acredito. O vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado. Ótima sexta-feira a todos, que hoje é sextão, né? Play, uniplay, tamo junto sempre. Valeu!